Se tu quer peru, vou te dar peru Vai peru na soca, vai peru no cu Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra não, eu só quero empurrar, empurrar, empurrar O saco, porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Se tu quer falar de amor, tu vai pra casa do caralho Não quero saber de nada sem essa de namorar Tu caiu nessa cilada, achou que eu ia ficar gamado Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Vai começar Eu acho que ela não vai aguentar Eu acho que ela não vai aguentar Tu vai lamber, tu vai chupar Tu vai gritar quando o R5 voltar Tu vai lamber, tu vai chupar Tu vai gritar quando o R5 voltar É o bicho É o bicho Falou de putaria Quem manja é o R5 É o bicho É o bicho Falou de putaria Quem manja é o R5 Se tu quer peru Vou te dar peru Vai peru na chota Vai peru no cu Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra nenhuma Eu só quero empurrar, 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 empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Se tu quer falar de amor, tu vai pra casa do caralho Não quero saber de nada sem essa de namorar Tu caiu nessa cilada, achou que eu ia ficar gambado Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Vai começar Eu acho que ela não vai aguentar Eu acho que ela não vai aguentar Tu vai lamber Tu vai chupar Tu vai gritar quando o R5 botar Tu vai lamber Tu vai chupar Tu vai gritar quando o R5 botar É o bicho É o bicho Pica danado Pica danado Pica danado Pica danado Tchau Pica danado